A Clara é de Pirinópolis e recentemente conquistou uma importante competição. O fundi que ela faz foi destaque no concurso de melhor fundi do Brasil. Mas cá entre nós, ela é filha de um suíço que se mudou para Goiás e produz queijos suíços da mais alta qualidade na região dos Pirineus. Ele começou essa produção dos queijos, começou a aprender a fazer primeiro aqui no Brasil com mestres queijeiros, foi a Suíça também. A receita teve origem na Suíça e foi inventada durante a Segunda Guerra Mundial devido à impossibilidade dos camponeses das regiões montanhosas de buscar alimentos nas cidades por causa do intenso frio e dos combates. Diz a história que essa receita foi feita no Brasil pela primeira vez em 1974 na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. E existem variações nos sabores que abrangem chocolate, queijo e carne. Mas para agradar o paladar dos jurados do concurso de melhor fundi do Brasil, a Clara apostou na receita tradicional, mas teve algum toque aí, Clara? Sim, eu trouxe o toque de Goiás para lá. Então o concurso ocorreu na casa do cônsul Geral da Suíça, que fica em São Paulo. Foram 10 candidatos, cada um com a sua receita. O que era obrigatório era utilizar 50% do queijo gruyère suíço. O restante era a escolha do candidato. Então eu quis levar, claro, os queijos do meu pai, para dar esse toque do terroir dos Pirineus. Para preparar, a Clara começa passando a cabeça de alho na panela. Na sequência, coloca o vinho branco seco, amido de milho e depois os queijos. O queijo tem que ser ideal para ser derretido. Acho que é por isso que a nossa textura ficou na frente, porque é um queijo feito para derreter. Então mexe assim na panela. Uma delícia. Esse destilado, ele deixa um sabor, né? Deixa um sabor especial. Sim, dá um sabor diferente. Muito especial. E agora como que está aí a expectativa para representar o Brasil no campeonato mundial? Está alta. A gente vai com força lá. A torcida brasileira está grande. Vamos levar o sabor daqui do Brasil, de Goiás, da região dos Pirineus, lá para a Suíça. E agora como que está aí o Brasil, de Goiás, da região dos Pirineus, lá para a Suíça, 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 lá para a Suíça. Obrigado.